Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Juventus e Lyon, jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League, temporada 2019-2020. E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora, acompanhe os próximos vídeos e muito mais. É isso aí galera, lembrando que no jogo de ida, lá em 26 de fevereiro, o Lyon venceu a partida por 1x0. Com isso, em caso de empate neste segundo confronto, o Lyon garante vaga na próxima fase. A Juventus precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o Lyon faça um gol, a Juventus vai ter, obrigatoriamente, vencer por dois gols de diferença. E a Juventus já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deem seu like aqui no vídeo, me ajudando na divulgação, para que os vídeos da Liga dos Campeões continuem firm e fortes aqui no canal. E parte para dentro a equipe da Juventus, tem Cristiano Ronaldo pedindo, Peitancur, tocou para Matuidi, procura espaço, a fera está pedindo ali na frente. A bola chega por aqui na equipe do Lyon, que vai com certeza ter o contra-ataque ao seu favor. Vai se defender do jeito que pode e vem trabalhando bem a equipe da Juventus. Fernandeschi tentou uma jogada aqui pela direita, é lateral para a Juventus. Peitancur está na movimentação, Fernandeschi está pedindo, bola para ele, ele ajeitou para Matuidi. Pode ser um grande lance, quadrado, domina, segura, tocou na frente, é só caprichar no cruzamento. Ficou esperando por ali, chega bem a cobertura, é mais um lateral para a Juventus. Vamos ver essa jogada. Vem na movimentação, olha o cruzamento lá dentro, sobrou, rabiou de primeira. Não pegou muito bem na bola, ela subiu e apenas tiro de meta. É, já dá para perceber bem que o Lyon veio para se defender. Está fechadinho, está se segurando para ali a equipe francesa. Lançamento na frente, Dembélé contra Abunut, sobe firme para ali o zagueirão. A bola sobra aqui para um rabiou e devolve uma Matuidi. Adianta na frente, Dybala tentou a sequência, chega firme a marcação, consegue o corte, Dybala fica com a sobra. Tem Cristiano Ronaldo pedindo, Dybala riscou para o gol. E, gol da Juventus, para fazer o primeiro gol nessa decisão. Foi na pressão, foi no sufoco, um erro das saídas de bola do Lyon. O Dybala encheu o PSN, chances de ter presa. É o Lyon partindo, é o Juventus partindo para cima. Em busca dessa classificação. Lembrando que os confrontos das quartas já estão encaminhados, né? Juventus passando em cara nada mais nada menos que Real Madrid ou Manchester City. E agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Juventus 1, Lyon 0. É, vai ter que ficar ligado a equipe do Lyon. Por enquanto, com esse resultado, estamos indo para os pênaltis. Quadrado, domina, segura. A Fera está pedindo, a Fera quer jogo. Dybala está com ela, deu um tapinha para Matuidi. Tenta a devolução, pede falta, é falta. Falta e falta, perigosa, e a Fera já pediu. Deixa com o pai. Lá vem Cristiano Ronaldo na cobrança. Já pegou a distância, 23 metros do gol. Lá vem Cristiano Ronaldo. Respirou, correu, bateu para o gol. Minha bola passa muito perto. Buscou o ângulo esquerdo ali do goleirão. E apenas tiro de meta. Antônio Lopes, faz o lançamento, buscando o Dembélé. Subiu o Bonucci, não conseguiu fazer o corte. Melhor para a equipe da Juventus. Divide para o Lyon quadrado também na sequência. A gente fica o Dados para sair jogando a Juventus, mas deu certo. Vem avançando bem. Domina, Matuidi, segura, protege. Toca para Dybala. E Cristiano Ronaldo pedindo. Ele dominou, segurou, puxou, bateu para o gol. Gol da Juventus. Para fazer o segundo. Para ficar mais próximo da classificação. A pera Cristiano Ronaldo só tirou do goleirão. Para fazer o segundo. É, com esse placar a Juventus vai encaminhando sua vaga para o estádio José Alvalate. Dia 15 de agosto, no sábado, vai encarar Real Madrid ou Manchester City. E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 você tem Juventus 2, Lyon 0. É, agora acabou para o Lyon. Vai ter que partir para cima. Vai ter que correr atrás do placar. Domina a Juventus e bala. Já achou por ali Cristiano Ronaldo. Ele domina, segura. Tem que escapar para ali da marcação. Chega firme o zagueirão. Não tem muito o que fazer. Acaba chutando para fora ali de qualquer jeito. Vem na cobrança. Bola para Rabiot. Ele tenta ajeitar. Vem trabalhando a Juve. Danilo. Tocou para a Pentancu. Vem avançando bem a Juventus. Belo tapa para de bala. Vem escapando aqui. Tem cruzamento da direita. Pode ser um grande lance. Subiu o Rabiot. Chegou em Cristiano Ronaldo. Ele tenta o giro. Batida. Onde o gol da Juve. Quase. Pinta o terceiro. Quase o terceiro gol da Juventus. Nesse primeiro tempo. O Lyon já tenta dar a resposta. Dominou. Segurou. Tenta sair jogando. O placar é perigoso para a Juventus. Caso o Lyon faça um gol. A equipe francesa está classificada pelo gol marcado fora de casa. Pelo gol qualificado. Dembélé. Protegeu. Chega firme Bonucci. Pode ser o último lance. Tem Cristiano Ronaldo pedindo. Tentou o tapa na frente. Acabou errando de bala. E a arbitragem aponta a final. É isso aí meus amigos. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Juventus 2. Lyon 0. E o Lyon já saiu jogando. E eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo. Para ajudar na divulgação. Para que os vídeos da Liga dos Campeões continue firm e fortes aqui no canal. É os últimos 45 minutos dessa decisão. É jogo quente. É jogo pegado. Está sentindo o jogador do Lyon. O Rabiot chegou meio forte ali na dividida. O Lyon precisa de um gol. Por isso vai partir para cima. Lyon tapa na frente. Acabou errando nas saídas de bola. Cristiano Ronaldo toca atrás. Danilo. Protege. Segura. Devolve na frente para Cristiano Ronaldo. Melhor para o zagueiro Anderson. Está jogando aqui pela direita. Domina. Segura. Olha o Rabiot. Chegou pressionando bem. Ganha lateral. Lyon aqui pela direita. A Juventus vai tentando deixar o Lyon longe do seu gol. Cristiano Ronaldo. Divide. Recupera aqui no campo de ataque. Toca atrás para Danilo. Danilo já toca na meia para Matuidi. Vem Tancur. Dominou. Segurou. Tem opção na direita com o quadrado. Rabiot está com ela. Vem distribuindo o jogo a Juventus pelo tapa na frente. Olha a batida para o gol. Acompanhou por ali o Antônio Lopes. E apenas tiro de meta. Mais abertura na frente. Tentou. A bola sobra aqui para Danilo. Danilo adianta na frente para Rabiot. Dividiu. Brigou. Pode ser um grande lance. Vamos ver essa descida. Olha o perigo. Vem avançando bem. Jogadinha dentro da área. Protege. Vai pintar o cruzamento lá dentro. Pode ser um grande lance. Chega firme. E Bonucci faz o corte. Vem Tancur está ali na cobertura. Tenta sair jogando a Juventus. O tempo vai passando. Já estamos com 65 minutos de jogo. A Juventus quer garantir a classificação. O Lyon vem em busca do gol salvador. Olha o lançamento na frente. Subiu ali na dividida. E vem trabalhando a equipe do Lyon. Partindo para cima. Vamos ver essa descida. Tentou tapar na frente. Não conseguiu a sequência. Rabiot está com ela. Abriu para Danilo. Danilo segura. Devolve para Rabiot. Rabiot adianta na frente para Cristiano Ronaldo. Chega firme em Anderson. Está ligado ali o zagueirão do Lyon. O Lyon parte para cima. Pode ser um grande lance. Vamos ver essa descida. Nominou. Segurou. Tentou o giro. Mas não conseguiu. Olha o Cristiano Ronaldo. Chega firme o zagueirão. Fez o corte. O jogo está aberto. A Juventus vai se segurando. Lá vem Anderson. O zagueirão virou ponta direita. Cruzou na medida. Dá um gol na trave. Incrível. Salvo o goleiro da Juve. Que lance sensacional. A bola foi na trave. No rebote. Salvo o goleirão da Juventus. O Lyon parte para cima. Vem com todo mundo para o campo de ataque. E está marcado falta. É instantes finais por aqui. Lá vem na cobrança. Pode pintar uma cobrança direta. Vamos ver essa batida. Olha a batida para o gol. Desvio. Olha o goleirão. Opa, meu goleiro. Quase entregou o ouro. Vamos lá. Desviou no meio do caminho. Quase o goleirão. Coloca para dentro. Tem emoção até os instantes finais por aqui. Lá vem o Lyon. Cruzamento lá dentro. Subiu o Bruno Guimarães. A bola sobra aqui para a Anderson. Ele vai pintar mais um cruzamento na medida. Tocou. Entrada da grande área. Olha a batida para o gol. Se segura a Juventus. De bala. Tenta escapar. Arbitragem marca a falta. Manda seguir o jogo. Sobrou para Cristiano Ronaldo. Tenta um dois. Vai receber na frente. Belo tapa para Matuidi. Chega rasgando a marcação. Tem falta por aqui. Já cobrou rapidinho. Tenta escapar. Consegue o corte. O Lyon não desiste. A Juventus se segura. Vai para o último lance. A equipe francesa. Pode ser agora. Se fizer está classificado. Se fizer está classificado. Bem avançando bem. O Lyon está para na frente. Mas errou na sequência. Fica fácil com a Juventus. E a arbitragem aponta a final. É isso aí meus amigos. Final de partida. Juventus 2. Lyon 0. E a Juventus está nas quartas de final da Liga dos Campeões. É isso aí meus amigos. Que jogaço. Lembrando. Que além dessa partida. Teremos o confronto entre Barcelona e Napoli. E também entre Bayern de Munique e Chelsea. O outro confronto. Real Madrid e Manchester City. Você também acompanha por aqui. Fechou? Então é isso aí galera. Muito obrigado a todos. Vamos aí. Firme e fortes. Até a grande final. A final que vai ser no dia 23 de agosto. No Estádio da Luz. Em Portugal. Fechou? Então é isso aí pessoal. Forte abraço. Canal. Rodrigo Irizio está aqui. O olhar time é o seu. E aí E aí E aí E aí E aí